Mais uma vez, estão frente a frente dois americanos, Hidke Bowie e Evander Holyfield. No primeiro encontro deles, em novembro do ano passado, Holyfield defendia o título unificado e acabou apanhando de Hidke Bowie. O castigo maior foi no décimo assalto. Bowie ainda mandou Holyfield pra lona no assalto seguinte. No final, vitória por pontos de Hidke Bowie, o novo campeão mundial dos pesos pesados. Derrotado, Evander Holyfield anunciou que estava abandonando o boxe. Mas em junho deste ano, ele voltou a lutar e venceu Alex Stewart. Neste período, Hidke Bowie disputou duas lutas e defendeu os títulos da Associação Mundial e da Federação Internacional sem problemas. Liquidou Michael Doakes no primeiro assalto e massacrou Jesse Ferguson em dois assaltos. Agora chegou a hora da verdade, o dia da revanche. Hoje, o desafiante é Evander Holyfield, a maior ameaça ao reinado de Hidke Bowie. O campeão Hidke Bowie dá revanche a Evander Holyfield em Las Vegas, Estados Unidos. Há um ano, Hidke Bowie e Evander Holyfield fizeram a melhor luta dos últimos tempos. Bowie castigou Holyfield e ganhou a luta por pontos, tornando-se o novo campeão dos pesados. Agora, eles se enfrentam de novo. Bowie vai receber cerca de 15 milhões de dólares e Holyfield 10. O campeão Hidke Bowie, de 26 anos, está invicto com 34 vitórias. Evander Holyfield, de 31, venceu 29 lutas e perdeu apenas uma. É esta derrota que ele tenta vingar. E fica a expectativa. Holyfield vai conseguir a desforra ou Bowie vai repetir a façanha do ano passado? A luta entre Riddick Bowie e Evander Holyfield começa logo depois do grande prêmio da Austrália. Continua esta super madrugada esportiva. Fique firme aí. Depois da Fórmula 1, agora é a vez do boxe internacional. Direto de Las Vegas, nos Estados Unidos, nós vamos acompanhar a grande revanche entre Hidke Bowie e Evander Holyfield. Estão em jogo os títulos da Federação e da Associação Mundial. Veja os cartéis dos dois lutadores. O desafiante Evander Holyfield, de 31 anos, é americano. Em 30 lutas como profissional, venceu 29, 22 por nocaute e perdeu uma. O campeão Hidke Bowie tem 26 anos e também nasceu nos Estados Unidos. Nunca perdeu. Como profissional, venceu 34 lutas, 29 por nocaute. Hidke Bowie defende os cinturões da Associação e da Federação Internacional. O campeão do Conselho Mundial é o inglês Leonard Flewitt. O título da organização é do americano Michael Bant. Na categoria dos pesados, os lutadores pesam acima de 86 quilos, 183 gramas. Hidke Bowie e Evander Holyfield estão 5 quilos mais pesados do que na luta do ano passado. Holyfield entra no ringue com 98 quilos. Bowie está com 111 quilos. Para Holyfield, esse duelo é decisivo. É mais um capítulo histórico na carreira dele. Em nove anos de boxe profissional, Evander Holyfield já fez história com dois títulos mundiais. Foi campeão dos cruzadores em 86 e, depois de seis defesas vitoriosas, partiu para uma grande aventura entre os dedos pesados. Holyfield passou por uma espetacular transformação física. O objetivo era tirar o título unificado do então invicto Mike Tyson. Mas Tyson caiu antes e Holyfield se tornou o rei dos pesados em outubro de 90, sem muito esforço. Precisou de apenas três assaltos para liquidar James Buster Douglas. Holyfield venceu, mas não convenceu. Acusado de ser um boxeador fabricado em academias, tinha que provar a cada luta que era um campeão de verdade. Foi assim no duelo com o quarentão George Foreman. Vitória por pontos. Contra o desconhecido Bert Cooper, Holyfield passou um tremendo sufoco. Mas conseguiu reagir e liquidou o combate por nocaute técnico no sétimo assalto. Depois pegou o outro quarentão, Larry Holmes. Conseguiu mais uma vitória, por pontos. E no dia 13 de novembro do ano passado, Holyfield não superou o maior teste da carreira dele. Perdeu o título unificado para o grandalhão Hitzke-Bowen. Derrotado e cansado dos treinamentos, Evander Holyfield anunciou sua retirada do boxe. Mas era apenas uma reação de momento. Em junho deste ano, ele venceu Alex Stewart. E agora, Evander Holyfield luta para ser campeão novamente. Holyfield vai receber 10 milhões de dólares. A bolsa de Hitzke-Bowen deve chegar a uns 15 milhões de dólares. Afinal, Hitzke é o campeão. O garoto pobre que agora faz sucesso no milionário mundo do boxe peso pesado. A vida de Hitzke-Bowen mudou muito desde o dia 13 de novembro do ano passado. Um dia de sorte para ele. Venceu Evander Holyfield por pontos. E ficou com o cinturão unificado dos pesos pesados. Bowen precisava desse título para acabar com a fama de lutador problemático. E problemas não faltaram mesmo na carreira dele. Em 88, Bowen perdeu a medalha de ouro na Olimpíada de Seul para Lennox Lewis. E foi acusado de displicente. Nesta época, passou também por um drama familiar. Num período de 5 meses, morreram uma irmã e um irmão dele. Depois, já como profissional, Bowen voltou a ser notícia. Por causa dessa briga com Elijah Fillory. Foi um vexame. E quase afastou Rick Bowen dos rins. A salvação de Bowen foi este homem de 82 anos. Ed Fudge. Treinador muito respeitado no mundo do boxe. Seguindo os conselhos paternais de Fudge, Bowen começou a pensar só no título mundial. Batendo pra valer em quem cruzasse pelo caminho. Até vencer Holyfield. Mesmo como campeão, Bowen ainda foi pivô de uma briga com o Conselho Mundial. Que o obrigava a lutar com Lennox Lewis. Bowen preferiu jogar o cinturão no lixo. Mas continuou com o título da federação e também como campeão da associação. Daí pra frente, a vida de Hitchie Bowen não teve mais abalos. E é assim, em alto astral, que ele volta ao ringue pela terceira vez. Para defender com muita pose os dois cinturões que possui. Esse é o espetáculo. E nós voltamos logo depois dos comerciais com a grande revanche. Hitchie Bowie e Evander Holyfield. Fique ligado, é um instante só. Pra você ligado na Globo, segue a emoção do esporte. Imagens de Las Vegas, do Caesar Palace. A grande revanche. O campeão, Hitchie Bowie. Aí está, invicto. O desafiante é Evander Holyfield. Que só perdeu uma luta na carreira. Exatamente há um ano, para Hitchie Bowie. Quando ele perdeu o título mundial dos pesos pesados. Hoje, Bowie defende o cinturão da Federação Internacional e da Associação Mundial de Boxe. Evander Holyfield, quando perdeu para Bowie o ano passado, ameaçou abandonar a carreira. Voltou, lutou e venceu Alex Stewart por pontos. E agora, vai enfrentar o campeão. É a terceira vez que o Riddick Bowie coloca em jogo o seu título. Ele venceu nas duas oportunidades por nocaute. Show ao longo, começa a grande revanche. De calção branco, o campeão, Riddick Bowie. De calção amarelo, o desafiante, Evander Holyfield. Holyfield, que promete se mexer muito no combate. Já recebeu um bom golpe de direita de Bowie. Cruzou também a direita, o campeão. Começa mais efetivo no ataque, o campeão, Riddick Bowie. Xabiando com a esquerda, Bowie. Vai tentando se mexer, Evander Holyfield. Toca com mais dois, Jebs, o campeão. Holyfield não se aproxima, guarda uma certa distância. Aí a confirmação, os calções brancos de Bowie e amarelos, os calções de Evander Holyfield. É o começo da luta. A grande revanche, peso pesado. Tocou com a esquerda, Evander Holyfield. Mais uma vez, ele joga o Jebs de esquerda. Vai com o seu golpe de preparação. Primeiro minuto do primeiro assalto já percorrido. Colocou a esquerda, Riddick Bowie. Vai se aproximando, Evander Holyfield. Ameaçando partir com mais eficiência para o ataque. Mas não querem cortar a distância nesse começo de luta. Agora sim, jogou bem. Um cruzado de esquerda, depois o toque com o ganjo de direita. A resposta tentou um cruzado de direita. Riddick Bowie ficou na defesa de Holyfield. Soltou a sua direita, tímida, Holyfield. A metade do primeiro assalto. Jogou bem o Jeb firme de esquerda. Riddick Bowie. Holyfield tentou com o cruzado de esquerda. Ficou na guarda do campeão. Os dois começam a luta sempre na fase do estudo. Na observação do adversário. Pela primeira vez tentou trabalhar na linha de cintura. Riddick Bowie ficou na defesa de Evander Holyfield. Holyfield vai se mexendo, vai balançando o tronco. Bowie colocou. Holyfield joga um bom gancho de esquerda. Tentou convidar o golpe. Depois a defesa de Bowie ficou novamente bem postada. Vamos partir para os 30 segundos finais do primeiro assalto. A luta tem previsão para 12. Vários cinturões da FIBI e da AMB. Mais um Jeb colocado por Riddick Bowie. A resposta veio imediata de Holyfield. 15 segundos finais. Outra vez tentou partir o Holyfield. Cruzou dois golpes Bowie. Agora jogou na linha de cintura. O cruzado de esquerda de Bowie fica no vazio. Jogou mais uma vez com a esquerda tentando trabalhar na linha de cintura. Bem colocada a defesa de Evander Holyfield. Show o gongo termina o primeiro assalto. É a grande levante. Na bonita Las Vegas. Para você na Globo. Evander Holyfield. O desafiante Riddick Bowie. O campeão título mundial dos pesados em jogo. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo em você. Tudo a ver. Box Internacional. Oferecimento. Fricote. Acompanhando com a gente a grande revanche. O nosso medalha de bronze na Olimpíada de 68 no México. Servilho de Oliveira. O primeiro assalto, Servilho. Boa noite, Kleber. Boa noite, amigo da Globo. Os dois boxeadores já se conhecem. Se percebe que existe um respeito mútuo entre os dois. Mas o Riddick Bowie foi o boxeador mais contundente. Boxeador que melhor se movimentou. E eu vou dar esse primeiro round um ponto de vantagem para ele. Riddick Bowie então começa melhor. Na opinião do Servilho de Oliveira. Nós vamos para o segundo assalto. O campeão Riddick Bowie está de calção branco, de calção amarelo. Desafiante Evander Ralefield. Os dois no centro do ringue. Boi vai iniciando o assalto, jogando os seus jabes de esquerda, os golpes de preparação. Agora numa sequência de dois jabes. Mais uma vez. Vai se mexendo bem, vai se esquivando. Evander Ralefield procurando movimentar-se mais o desafiante. O ex-campeão mundial que tenta recuperar os seus cinturões. Mais uma vez joga a esquerda. Riddick Bowie. Ralefield tentou partir para o ataque, recebeu um contra-golpe. Agora jogou a esquerda em gancho. Tentou a direita e direto. Se desequilibrou. E agora se fecha na defesa. No desequilíbrio, deu uma chance para Bowie partir para o ataque. Ficou apertado no corner. O Evander Ralefield tentou cruzar um golpe ao Bowie. O juiz Mills Lane fez a separação. Primeiro momento mais quente do combate. Os dois ficam mais uma vez. Frente a frente. Se olhando. Sem ainda golpe. Só um jogo. Agora tentou a linha de cintura. O Bowie. Funciona a defesa. Dois bons jabes colocados por Evander Ralefield. Outra vez. Tentou jogar um gancho. E passou perto. O juiz separa a cabeça muito baixa de Ralefield. Foi chamado a atenção por Mills Lane. O juiz da luta. Ele vem de novo. Jogou o seu chefe. Hiddick Bowie. Tentou o golpe de direita. Passou no vazio. Parece controlar um pouco melhor a distância. Evander Ralefield. Outra vez o jab. Lançado pelo Hiddick Bowie. Fica na luva. Na guarda. De Evander Ralefield. Agora partiu Ralefield. Bateu com a direita firme. Agora ele fica uma luta cabeça a cabeça. Um gancho de esquerda. Um upper de direita. É Ralefield no ataque. Jogou com o gancho da linha de cintura. Atingindo o fígado do adversário. Bowie responde com cruzados curtos. Tanto com a esquerda. Como com a direita. Outra vez ganha a distância. Evander Ralefield. Vem pro Jep. Hiddick Bowie. Não atinge nem na linha de cintura. Agora ele partiu. Contra. Golpeou com a direita. Evander Ralefield. Vem um cruzado de direita. De Bowie. Que não pegou em cheio. Chegou a esquerda. Passou perto. O golpe de Ralefield. Bowie vai tentando se aproximar. Ralefield dança. Ralefield baila. Sai do raio de ação do adversário. Soa o gongo. Termina o segundo assalto. Nesse domingo. 10h45 da manhã. Você vai ter um compacto. Do grande prêmio da Austrália. De Fórmula 1. Vale a pena se ligar. Aí está o técnico. Ed Fudge. O veterano. Ed Fudge. De 82 anos. E as suas orientações. Para Ritzke Bowie. O segundo assalto. Servilho de Oliveira. Segundo assalto. Excelente. Os dois boxeadores. Tecnicamente. Estão muito bem. O Ritzke Bow. Está trabalhando com o seu esquerdo. A frente. Procurando manter o Ralefield. A distância. O Ralefield. É menor. Está tentando lutar. Na curta distância. Mas nesse assalto. Eu vou voltar a dar. Mais um ponto de vantagem. Para o campeão. Ritzke Bow. Aí está o corner. De Evander Ralefield. Que mudou de técnico. Não é mais o Luduva. Agora é Emmanuel Stewart. O treinador de Evander Ralefield. E mais uma bela imagem. Do Caesar's Palace. Em Las Vegas. Local desta luta. Começa o terceiro assalto. Você acompanhando. Na Globo. Disputa do título mundial. Dos pesos pesados. Pela associação. E pela federação. O campeão. Boa e de calção branco. Desafiante Ralefield. De calção amarelo. Ralefield começa girando. Bowen não se aproxima. Muito de Ralefield. Tentou jogar um cruzado de esquerda. O desafiante. Responde com a direita. Ritke Bowen. Os dois entram em clinch. O árbitro faz a separação. Os dois lutadores ficam no centro do ringue. Os dois jogam os rebs ao mesmo tempo. Ralefield completa com uma sequência de dois golpes. Agora é a resposta. Com dois bons toques. De Bowen no rosto. De Evander Ralefield. Buscou a linha de cintura. O campeão. Partiu bem. Agora Evander Ralefield. Jogou a esquerda. Depois combinou com a direita. A defesa bem posicionada. De Ritke Bowen impediu que os golpes entrassem. Mais um jab no rosto. Levander Ralefield desferido por Ritke Bowen. Outra vez. Ele vai variando. Tentando também trabalhar a linha de cintura. Os dois trabalham com o jab. Só o jab de esquerda. Agora soltou a direita num cruzado. O Ritke Bowen. Mas a esquiva de Ralefield foi boa. Tocou com a direita agora. Num direto sem muita força. Jogado pelo Evander Ralefield. Depois ele já viu. Agora ele parte. Fez a combinação direita. Entrando logo na sequência do golpe de esquerda. Um minuto e dez para o final do terceiro assalto. A luta tem previsão para doze. Outra vez entra o jab. De Ralefield. De Ralefield. Ralefield chegou. Cruzou bem a esquerda. Reclamou. Na cabeça de Ralefield e Ralefield. Ralefield. Mais um gancho. Jogado por Evander Ralefield. Tentou direto. Depois o gancho de esquerda. Ralefield. Vai para o apaque. Se fecha bem na defesa. A gente que boi. Coloca dois jebs. Boi. Tentou o cruzado. Se saiu bem nessa. O Evander Ralefield. Foi para o trabalho na linha de cintura. O Ralefield. Mais uma vez a defesa. Eficiente. De Ralefield. Outra vez o jab de esquerda. Do campeão. Ele varia. Jebs. No rosto e na linha de cintura. Agora parte. Uma distância. Ainda longa. É a preferida de Ralefield. Ralefield fica esperando o adversário. Ele entra agora no combate. Cabeça a cabeça. Trabalha com o gancho de direita. Ralefield segura. O braço. De bom. E o juiz separa. Jogou bem a direita. Depois. O toque em umper. De Ralefield. Primeiro um golpe no baixo. Depois um umper de direita. No finalzinho do terceiro assalto. Sou o gongo. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Box Internacional. Oferecimento. Fricote. Aí você acompanha os melhores momentos. Como este cruzado de esquerda. No terceiro assalto. A reclamação. Por parte do Redkeboy. E a análise de Servilho de Oliveira. É uma luta nervosa. O Redkeboy está reclamando. Dizendo que o Ralefield. Tem acertado. O supercilho dele com a cabeça. O Ralefield. Está tratando de trabalhar na curta distância. Trabalhando com bastante velocidade. Tem colocado alguns golpes. Na linha da cintura do Redkeboy. Agora o Redkeboy tem sido muito mais preciso com suas esquerdas à distância. E eu vou dar mais um ponto de vantagem para o campeão. Começa o quarto assalto. Ralefield. O Redkeboy. O Redkeboy. Campeão Mundial dos Pesados pela Associação e pela Federação Internacional. Contra o desafiante Evander Ralefield. Ralefield. Ralefield de calção branco. Ralefield de calção amarelo. Jogou bem o cruzado de esquerda. O Redkeboy. Entra também o jab de esquerda. De Ralefield. Faz uma sequência de três golpes. O Ralefield. Não consegue acertar. Enchei o Bowie. Que quando vai coloca os seus golpes bem. Outra vez. O Ralefield partiu com uma sequência de dois golpes. E recebeu o contra-ataque. Agora um golpe. Um gancho. Com a direita. Atingido o baço de Ralefield. Mais uma vez o toque no rosto. O cruzado de direita de Ralefield. Ficou no vazio. Boa esquiva do campeão. Bowie se mexe. Se esquiva. E coloca os seus golpes em contra-ataque. Um minuto já passado do quarto assalto. Tentou cruzado de direita. Ralefield recebe um gancho em contra-golpe. Depois do bumper de direita. Tentou cruzar a direita também Bowie. Os dois vão mais uma vez para a luta cabeça a cabeça. Vai trabalhando com os ganchos na linha de cintura. Ralefield. E tomando os ganchos no rosto por parte de Hitchcock Bowie. Bowie vai colocando com mais precisão seus golpes. Entrou cruzado de direita. Bowie vai conseguindo acertar o desafiante. Tentou jogar o bumper. Cruzou a esquerda Ralefield. Bowie jogou mais uma vez o gancho de esquerda. Agora ficou na luva direita de Ralefield. Tentou mais uma vez um gancho que passou no vazio. Este tocou com a esquerda. Ele chegou a tocar o rosto de Ralefield. Ralefield joga a direita. O bumper de direita também entra. O seu volta para a luta à distância. Tentou entrar com o cruzado de direita. Ralefield encurtou de novo. Bowie sai. Joga a esquerda três vezes. Quatro agora contra o rosto do adversário. Ralefield cruzado de esquerda de Ralefield. Bom gancho de esquerda na linha de cintura de Bowie. Agora um bom toque de direita de Ralefield. Entrou bem à direita do desafiante. Tentou um cruzado. Saiu bem na esquiva de Bowie. Jogou um cruzado de esquerda agora a Ralefield. Este não entrou com força. Bowie vai trabalhando com o jab de esquerda. De vez em quando solta a sua direita. Se esquivou bem agora do cruzado de esquerda. Ralefield tentou combinar um gancho e um up. Bowie soube neutralizar os 15 segundos finais do quarto assalto. Tocou com um gancho de esquerda. Heideke Bowie mais uma vez. Ralefield responde. Um bom cruzado de direita. Trabalhou agora com o direto. Bem mais um cruzado de esquerda. A torcida cresce neste final de quarto assalto em Las Vegas. Ralefield partiu. Acertou bons golpes. Heideke Bowie. A luta fica franca. Só o longo. E ninguém para. Os dois continuam lutando depois do gol do suado. O treinador de Ralefield precisou entrar no ringue para separar. E a luta sobe muito de temperatura neste final de quarto assalto. Uma boa sequência. nos golpes de Evander Ralefield. E já há aí sangue no rosto. No supercílio. Ali na pálpebra. Esquerda de Heideke Bowie. Acertou uma boa sequência no final de quarto assalto. O desafiante Evander Ralefield servido de Oliveira. Se percebe que esta é uma luta de vida ou morte para a Ralefield. O Ralefield partiu para a luta. Aplicou bons golpes neste assalto. Se percebe aí neste replay. É claro que ele foi um pouco faltoso. Ele acertou uma cabeçada no Heideke Bowie. E abriu o supercílio. Mas o Ralefield trabalhou com uma sequência devastadora neste assalto. E eu vou dar este round vencido por ele. E os dois continuaram na luta depois do gongo. Começa o quinto assalto. O clima quente em Las Vegas. Você acompanhando na Globo. Heideke Bowie. O campeão mundial dos pesados. Da associação e da federação. Contra o desafiante. O ex-campeão mundial. Evander Ralefield. Ralefield que só tem uma derrota na carreira. Exatamente para Bowie. Ralefield joga o jab de esquerda. Responde também com o jab que acerta o rosto do adversário. Heideke Bowie. Ralefield parece tentar partir mais para a iniciativa. Neste quinto assalto. Bowie coloca o jab. Ralefield vai tentando chegar. Dois bons toques com a esquerda. Jogou mais uma vez o jab de esquerda. Esse não pegou. Trabalha a linha de cintura duas vezes. Heideke Bowie. Depois o jab de esquerda. Ralefield chega. Joga a esquerda três vezes. Em jab. No rosto do adversário. Depois a linha de cintura. Nenhum dos golpes. Pegando mais forte. Agora sim. Tocou um pouco melhor. Com a sua esquerda. Ralefield. Jogou mais uma vez a esquerda. Primeiro encruzado. Depois de um jab. Chegou a tocar o rosto de Heideke Bowie. Enxugou o suor ali com a luva direita. Ralefield mais uma vez. Passa a luva na sua testa. Bowie parte. Joga o golpe na linha de cintura. Ralefield tentou a direita. Um bom gancho de esquerda de Evander Ralefield. Heideke Bowie recebeu o golpe. Contra-atacou e provocou o clinch. Um minuto e quinze para o final do quinto assalto. Vem com o trabalho na linha de cintura. Heideke Bowie. Ralefield chega. Joga duas vezes a esquerda. A torcida vai crescendo com os golpes de Evander Ralefield. Que agora tentou o cruzado de direita. Os dois no centro do ringue. São as emoções do boxe internacional para você na Globo. Tentou o gancho de esquerda na linha de cintura. Ralefield agora combina o golpe em cima. O jab depois do cruzado de direita. Vai outra vez se aproximando. Mais uma vez cabeça a cabeça. O upper de direita de Ralefield. Tentou o upper de esquerda. Em resposta o Evander Ralefield. Agora acertou o peito do adversário Ralefield. Ele partiu. Jogou a direita. Toca com a esquerda agora também. A direita em direto. Depois a esquerda em gancho. Mais uma vez tentou. A sequência de ganchos. Cruzou a direita. Cruzou a esquerda. Ralefield parte para a fac. Tentou com o upper de esquerda. Heideke Bowie fica em posição de defesa. Mais uma vez entra um gancho de direita de Ralefield. E atingindo o rosto de Bowie. Sou o bongo. Termina o quinto assalto. Um grande combate. Você está acompanhando. O campeão Heideke Bowie. Enfrentando um bem preparado desafiante Evander Ralefield. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo em você. Tudo a ver. Box Internacional. Oferecimento. Fricote. Neste domingo 10h45 da manhã. Você acompanha o compacto do grande prêmio da Austrália de Fórmula 1. A última etapa da temporada 93. E o quinto assalto em Las Vegas entre Bowie e Ralefield Servilho. O que eu percebi nesse quinto assalto. Foi que o Heideke Bowie tratou de dar um refresco. E diminuiu o ritmo de luta. E em contrapartida o Ralefield partiu para a luta. Acertou os melhores golpes. O Heideke Bowie sentiu algumas mãos que o Ralefield colocou. E eu vou dar mais um ponto de vantagem para o Ralefield nesse quinto assalto. Começa o sexto. Ralefield tem 1,88m e está pesando 98kg. Boa e a mais alta 1,96m. 111kg. O campeão de calção branco, desafiante de calção amarelo. O desafiante Evander Ralefield jogou dois rebs de esquerda. Tentando mais uma vez partir tomando a iniciativa do combate neste sexto assalto. A luta tem previsão para 12. Nós vamos cumprir agora a metade do combate. Partiu o Ralefield, jogou o gancho na linha de cintura. Tentando buscar o fígado de Bowie. Agora dois jebs. O segundo acertou o rosto de Hiddick Bowie. Bowie olha fixamento para o adversário. Os dois ali com os olhares fixos. Bowie vai esperando a atitude de Ralefield. Ralefield parte, joga a esquerda em gancho. Eles vão para a luta cabeça a cabeça. O juiz ameaçou a separação. Deixou seguir. Joga o upper de direita a Ralefield. Vamos, os dois só balançando o corpo. Sem soltar golpes. Cautelosos. Agora uma sequência de dois jebs de Ralefield. Cruzou a esquerda. Na resposta do cruzado de esquerda, de Bowie ficou no vazio. Agora ele toca dois bons jebs. Outra vez tentou combinar. Dois cruzados de esquerda e direita. Mais uma vez. É a combinação de golpes de Evander Ralefield. Jogou a direita. Provoca o clinch de Hiddick Bowie. O jebs de esquerda de Bowie não atingiu Ralefield. Outra vez. Ficando no vazio. Ralefield bateu, mas acertou a luva de Bowie. Um minuto para o final do sexto assalto. Um gancho de esquerda. Buscando o fígado de Bowie. Ralefield vai cruzando os seus golpes. Bowie parte. Ralefield cruza de novo. Recebe em contra-golpe um gancho. O olho esquerdo de Ralefield. Bowie está castigado. A separação do juiz Mills Lane. Bowie se aproxima. Joga... Pesado o servilho de Oliveira. Sexto round magnífico. O Ralefield está levando a luta. Está ditando o ritmo da luta. Do quarto round para cá. É o boxeador que está aplicando os melhores golpes. Você pode perceber. E o que mais me impressiona. É que o Ralefield ganhou aproximadamente 5 quilos. Quer dizer, ele está mais pesado. 5 quilos. E não perdeu a velocidade. Está trabalhando com bastante precisão. Com bastante velocidade. E eu sou obrigado a dar mais um ponto de vantagem para ele também nesse assalto. Os dois lutadores em relação a luta do ano passado. 13 de novembro de 92. Ganharam 5 quilos. O gol está com 111, eu repito. E o Ralefield com 98 quilos neste combate. Começa o sétimo assalto. De calção branco, o campeão Ritzke-Bowie. De calção amarelo, o desafiante é Vander Ralefield. É o sétimo assalto de uma luta com previsão para 12. Os dois no centro do ringue. Já jogou três cheves. O Ritzke-Bowie. Mais um. Ralefield vai solcitando um pouco mais. Bowie mais parado. Jogou à direita com velocidade. O Ralefield mais recebe o contra-golpe. Boa sequência de Ritzke-Bowie. Combinando cruzado os ganchos uppers. Melhor sequência em termos de variação de golpes agora. Aplicada pelo Ritzke-Bowie. Vai se apiando com a esquerda. Segurando a direita. Preparando o golpe. Ralefield fica se esquivando. Trabalhando mais com o jogo de cintura. Entrou bem agora o toque de esquerda de Ritzke-Bowie. Fez balançar a cabeça do Ralefield. E aí a separação. O juiz pede um tempo para a luta. Aconteceu alguma coisa aqui no corner. E aconteceu muita coisa. Grande confusão aqui fora do ringue. Caiu alguma coisa. Ali é que parece... Caiu é um paraquedista. Um paraquedista. Aparece de repente. E isso é que é um paraquedista. No meio do Cisars Palace em Las Vegas. No meio da revanche. Ritzke-Bowie e Evander Ralefield. Imediatamente a luta foi parada. O homem caiu ali no meio da plateia. Causou um grande alvoroço. Todo mundo correndo. Aí a segurança já entrou em ação. E a luta fica parada. Cada um vai para o seu corner. Alguns se assustam. Outros esboçam um sorriso. O pessoal da segurança já trabalhando para retirar o paraquedista que pintou aí no meio da plateia do Cisars Palace. Neste combate entre o Evander Ralefield e o Ritzke-Bowie. O paraquedista ali está bem pendurado. Preso ali nas luzes. Na iluminação. Do ringue montado no hotel e no cassino em Las Vegas. Olha esse paraquedista ali todo preso. O homem caiu. Você imagina que ele está sentado ali assistindo a luta de boxe. De repente vem algo estranho do céu. Que pouco tem a ver com a luta de boxe. E agora precisa ver. Inclusive se o rapaz que caiu, caiu direito. Não tem nenhum problema com ele. O pessoal ali está fazendo o resgate. Está organizando a retirada. E o Vicky Boy aproveita para sentar, descansar. Vai tomar uma aguinha. Ouvir mais um pouco as orientações do Ed Fudd. Vai aí o tratamento do olho esquerdo. E a luta fica paralisada no sétimo assalto. No meio do sétimo assalto a paralisação. Por isso que o objeto aí meio não identificado que acabou caindo em lasagna. Você reparou que imediatamente toda aquela confusão. O segundo já entrado no ringue. Dá para paralisar a luta. O pessoal da plateia levantou assustado. E o Boi está aí. O Boi está com uma cara séria. O Vicky Boy que começou a luta. Melhor servir. E de repente viu um adversário. Um Rollyfield muito bem preparado. Aí continua o resgate. Do homem que veio do céu. E aí a coisa ficou meio complicada para o Vicky Boy. E a luta está muito equilibrada nesses seis assaltos. Já disputados. Nessa metade do sétimo assalto. Sem dúvida. O Riddick Boy começou com uma velocidade frenética. Inclusive me impressionou bastante os três primeiros rounds. Ele levou vantagem. Na segunda etapa desses seis assaltos. O Rollyfield vem levando vantagem. Aplicou os melhores golpes. É um boxador que está bastante rápido. Eu tenho a impressão que ele deve ter se preparado como o único para este combate. E eu acredito que nós, os amigos da Globo, vão assistir a um grande combate. O Evander Rollyfield, quando perdeu a luta em novembro do ano passado, afirmou que abandonaria o box. Ficou fora há um tempo e aí resolveu voltar. Enfrentou o Alex Stewart, venceu por conta. A volta do Rollyfield não foi considerada nada brilhante. Mas ele ganhou o direito como o primeiro colocado no ranking da associação. Também está ranqueado no conselho. O conselho tem como campeão o inglês Lennox Lewis. O Evander Rollyfield ganhou o direito desta revanche contra a Riddick Boy. E é como disse o Servírio. É uma luta que, para ele, praticamente é de vida ou morte. Tem 31 anos de idade. Perdeu o título mundial depois de dois anos de reinado. E agora está tentando se recuperar. E a luta está parada porque apareceu, você está vendo ali pendurado. O que tudo indica seja um paraquedas. De repente apareceu um homem lá que caiu do céu, no meio aí do público. Do ringue montado no x-aspalas. A luta estava se desenvolvendo no sétimo assalto. O homem caiu, causou aquele agito, evidentemente. Quem estava embaixo se venceu e a luta foi paralisada. Os dois pugilistas estão nos seus respectivos cantos. Olha aí a repetição da queda. O homem veio de paraquedas. Sobrevoou Las Vegas. E foi dar direto ali no ringue armado no x-aspalas. Veio na queda o paraquedista. Aí você está revendo e tendo a imagem total do que aconteceu. E aí você está revendo e tendo a imagem total do que aconteceu. Vamos à luta. Ele quebrou, ele de branco. Holyfield de amarelo. Os dois no centro do ringue. Aí tem todo um processo de reaquecimento. Boi trabalhou, tentou a linha de cintura. Agora joga o jab, depois acerta o peito do adversário. Reage bem. Holyfield. Tocou com o cruzado de direita, um gancho de esquerda. Outra vez ele joga com a direita. Tentou o upper. Os dois ficam no clinch. Mills Lane, o juiz separa. Ordem para a luta. Jogou à esquerda a Redick Bowie. Trabalhou com golpes combinados. Evander Holyfield. O jab, depois o toque em gancho de direita. O jab de esquerda e o gancho de direita. Aí dançando com boa velocidade, boa movimentação. Evander Holyfield é desafiante. Bowie um pouco mais parado, jogou bem essa direita. Holyfield partiu para a luta, corpo a corpo. A separação do árbitro. Os dois para o centro do ringue. Joga a sua esquerda. Redick Bowie, depois tentou a direita na linha de cintura. O upper de direita. De Bowie, o cruzado, passando vazio. Holyfield jogou à esquerda, tentou a rapidez. Sequência veloz. Cruzou à esquerda, joga depois à direita em gancho. Os dois cabeça a cabeça. Ninguém consegue despedir o golpe. As duas defesas estão prevalecendo nesse instante sobre os ataques. E soa o gongo. O combate começou exatamente com o tempo cronometrado. Nós tivemos 1 minuto e 45 deste assalto. Quer dizer, a gente tinha pouco mais de 1 minuto e pouco. E aí uma senhora que ficou machucada também na queda do paraquedista. Jess Jackson está aí acompanhando. E ela foi levada para a unidade de atendimento médico, a linha Lazer. Não só o paraquedista acabou se dando mal. Terminou o sétimo assalto do combate. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Box Internacional. Oferecimento Fricote. Esse sétimo assalto, não sei nem se dá para dar vantagem para alguém, né, Servilho? Pela velocidade que eu vou dar este round vencido pelo Holyfield. E nós vamos para o oitavo. Começa o oitavo assalto. O campeão Ritzke Bowie colocando em jogo os títulos mundiais da Associação e da Federação Internacional. Bowie de calção branco, desafiante Evander Holyfield de calção amarelo. Tentando recuperar o título mundial dos pesados. Olha que boa sequência. Jogou à direita. Holyfield recebeu o contra-golpe no cruzado de direita de Bowie. Bowie jogou à esquerda em gancho, em jab, recebeu o gancho de esquerda de Holyfield. Holyfield ataca com velocidade. Bowie vai jabeando. Agora vai caminhando para cima do adversário, o campeão Ritzke Bowie. Jab de esquerda, se mexe, Evander Holyfield não quer ficar parado na frente do campeão. Mais um jab de esquerda, colocado por Ritzke Bowie. É o oitavo assalto do combate. Olha que boa sequência. Os golpes na linha de cintura, depois do cruzado de esquerda de Holyfield. A resposta em gancho de Ritzke Bowie. Tocou com um upper de direita, Bowie. Agora os dois ficam trabalhando a linha de cintura dos adversários. Cada um pegando a linha de cintura do adversário. Um upper de direita, mais uma vez de Bowie. Depois o gancho na linha de cintura, os dois cabeça a cabeça. Tentou cruzar a esquerda. Depois a tentativa do upper de Evander Holyfield. É a metade do oitavo assalto já passada. Vem um gancho de direita do Bowie, que deu um empurrãozinho no Holyfield para ganhar distância. Trabalhou com o jab. Holyfield responde também com a tia esquerda. Preparou para soltar a direita a Ritzke Bowie. Não conseguiu atingir o objetivo. Agora os dois ficam trocando uppers e ganchos na linha de cintura. Com a esquerda, Holyfield toca o fígado de Bowie. Que com a direita toca o vasco de Holyfield. Olha aí a sequência veloz de Holyfield. Ele também é com a esquerda, solta a direita firme. Mais uma vez, os dois entram na luta ali, no corpo a corpo. E o Slade faz a separação. Vamos para os 30 segundos finais do oitavo assalto. Cante de esquerda de Holyfield. O clinch. Jogou a sua esquerda a Ritzke Bowie. Mais uma vez, ele trabalha com o jab. Agora o gancho de direita. A resposta com o bumper. Também com a direita de Evander Holyfield. Vamos para os segundos finais do oitavo assalto. Mais uma vez, trabalha com muita velocidade. Combinando bem os seus golpes. Dando boa sequência. O Evander Holyfield. E aí termina o oitavo assalto. O Evander Holyfield. Tem 13 quilos a menos. Do que o Ritzke Bowie. E quase 10 centímetros. Tem 8 centímetros a menos. Então é natural até que ele esteja mais rápido. Não é isso, Cervinho? Sem dúvida. O Holyfield está fazendo um jogo muito inteligente. Eu acredito que, taticamente. O corner do Ritzke Bowie. Está completamente equivocado. Por quê? Porque o Ritzke Bowie é o boxador mais alto. É um boxador que tem uma maior envergadura. E, sem embargo, ele está aceitando a luta na curta distância. Está indo para a troca de golpe com o Holyfield. E está levando desvantagens. O Holyfield conseguiu virar a luta e está vencendo. Eu vou dar mais um ponto de vantagem para ele também neste assalto. E o olho esquerdo do Ritzke Bowie voltou a ficar bem machucado. Voltou a sangrar. Neste domingo, 10h45 da manhã, o compacto do grande prêmio da Austrália de Fórmula 1. 10h45 da manhã neste domingo. Começa o nono assalto em Las Vegas. Ritzke Bowie, o campeão dos pesados. Calção branco. O desafiante Evander Holyfield de calção amarelo. Bowie vai partindo. Jogando à esquerda. Tentou cruzar à direita. Se defendeu bem. Evander Holyfield. Agora tentou um gancho de esquerda. Ritzke Bowie. Parte mais para o ataque ao campeão. Outro jab que entra. Mais uma tentativa. Vai preparando o caminho para soltar à sua direita. Por isso se mexe bastante. Não deixa a distância ficar curta. Neste momento, o Holyfield. Mas vai colocando bem os seus golpes. Ritzke Bowie. A esquerda vai entrando sempre. Agora o clichê e a separação. Olha como parte. O Bowie. Jogou à direita e direto. Tenta apertar nas cordas. O Holyfield. Se vira. Sai o Holyfield. Vai se protegendo. Bowie varia. Jogou um swing de direita. Não conseguiu pegar. Agora o upper de direita. Mais um cruzado. Ele vai tocando. Mas vai pegando meio a nuca. Do Holyfield. O clinch. A separação. Bowie passa mais uma vez com uma sequência com dois jab de esquerda. Holyfield responde. Joga um gancho. Para na luva do adversário. Bowie toca novamente com a esquerda ao rosto. Devando a Holyfield. Agora bateu com o upper de direita. Holyfield trabalha com o gancho de esquerda. O upper de direita. Os dois ficam cabeça a cabeça. Faz uma boa sequência de cruzados. Agora Redick Bowie. Mais uma vez ele trabalha. Agora com ganchos curtos. Tentou a esquerda em cruzado. Evander Holyfield esquivou bem Bowie. Campeão parte mais decidido neste nono assalto. Jogou a direita. Depois trabalhou com o gancho de esquerda na linha de cintura. Vai com a direita em gancho. O Bowie. Está bem. Trabalha a linha de cintura. Faz a mesma coisa o Evander Holyfield. Os dois ficam trocando ganchos. Na linha de cintura. É isso aí. A sequência. Dois. Três. Agora. Respondeu com um gancho no rosto do adversário. Evander Holyfield. Quando ele cruzou a esquerda, Redick Bowie fez boa esquiva. Tentou cruzar a direita. Evander Holyfield recebe o contra-golpe em gancho de Redick Bowie. Está segurando o braço esquerdo. Com a mão esquerda segura o braço direito de Bowie. O Holyfield. Os dois separam. Os dois partem novamente para o combate. Vinte segundos para terminar o nono assalto. Outra vez eles entram no cabeça a cabeça. Vai tocando com ganchos curtos. O Redick Bowie. Veja aí. O gancho de esquerda. Responde também com uma boa canhota. O Evander Holyfield. Tentou um up de direita. Mais um up de direita de Valefield. Sou o gongo. E eles continuam. A luta ganha um calor. Ganha uma força. Nos segundos finais que sou o gongo. Ninguém quer saber de parar. Terminou o nono assalto. De uma luta que ficou franca no final. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo em você. Tudo a ver. Box Internacional. Oferecimento. Frequente. Serviu de Oliveira. Um novo assalto. A impressão que eu tenho. É que o Redick Bowie. Está deixando o título escapar. Pelo vão dos dedos. Ele não está fazendo uma luta inteligente. A distância melhor para ele seria esta. Aplicando o jab. Mantendo o Holyfield à distância. Mas ele está partindo por desespero porque ele está aceitando a luta à curta distância. E esta curta distância não é boa para ele. E o Holyfield vem levando franca vantagem. Eu vou dar mais de um ponto de vantagem para ele também neste assalto. Partimos para o décimo assalto. Holyfield joga o jab de esquerda. Mais uma vez. Responde bem o campeão. Atingiu com o gancho a linha de cintura. Depois tentou cruzar o golpe. Eles vêm com muita velocidade neste assalto. Olha que boa sequência. Divide que boa. Trabalhou com ganchos na linha de cintura. Depois parte para o rosto do adversário também em ganchos. Agora ele sabeia com a esquerda. Mais abriando. Soltou a direita e direto. Vê de que boi. Jogou mais uma vez a direita em cruzado. Se esquivou. Holyfield provocou o clinch. Holyfield salta. Boa e parte. Joga jab duros com a esquerda. Dois. Recebeu um. Partiu com mais dois. Agora jogou a direita. Se mexeu bem. E fugiu do golpe. Evander Holyfield. Aí Holyfield se aproxima. Toca com o jab de esquerda. Ficou na luva. Depois o golpe de direita. Os dois agora trocam jab. Um para cada lado. Boi vai partindo. Vai se aproximando. Tentando jogar. O gancho na linha de cintura. Outra vez os dois ficam abraçados. Mais uma vez a interrupção do juiz Milflane. Vem o gancho de esquerda de Holyfield. Outro clinch. É o décimo assalto. Já também tem o aspecto cansaço. Dois bons jabs de esquerda. Disparados por Holyfield. Aí na sequência de Boa. Ele cruzou o golpe. Jogou os ganchos. A guarda estava bem colocada do desafiante. Eles estão em clinch. Os vizos vão ter que separar. Vem o jab de Holyfield. O jab de Boa em cima de Holyfield. Trabalhou a esquerda. No rosto e depois da linha de cintura. Tentou soltar a direita. Não havia distância. Mais uma vez eles partem para a troca de golpes. Os cruzados de Ridley Kiboei entram. Mais um clinch. Olha o trabalho do engancho na linha de cintura. Batendo com a esquerda. Holyfield depois cruzou o golpe. Os dois ficam cabeça a cabeça. Cruzado de esquerda de Ridley Kiboei. O toque em umper com a direita de Holyfield. Boa jogou. Bom golpe de direita. Bom gancho de direita. Que colocou o Evander Holyfield. A torcida cresce em Las Vegas. Boa e vai para o contra-golpe. Joga também um up de direita. Um gancho de esquerda. Pareceu até dar uma balançada ao Holyfield. Os dois ficam trocando golpes francamente. Um protetor já voou. Veio com um gancho de esquerda. Holyfield. Soa o gol. Foi o protetor do Ridley Kiboei que voou. Um final de décimo assalto também. De bater palmas. Os dois partidos com os golpes francos. A curta distância. Cruzados curtos. Ganchos e uppers. Que entram e entram para valer Servilio. Holyfield está de empresário novo. O empresário dele é o cantor de rap. E a impressão que eu tenho é que ele fez uma preparação ao som do rap. Porque ele está solto. Jogando bem nas pernas. Está veloz. Trabalhando com todos os golpes. Trabalhando na cinta distância. Aplicando cruzados. Ganchos. E o que mais me impressiona é que a estatura dele é menor. E ele está aplicando gancho na ponta do queixo do campeão. Eu penso que o título está passando para outras mãos. Vou dar mais de um ponto de vantagem para o Evander Holyfield. Nós vamos para o décimo primeiro assalto. E se há um aspecto psicológico. Sentou o Bowie no intervalo. Ficou em pé. Se mostrando todo inteiro o Holyfield. Vamos para o décimo primeiro assalto. O campeão de calção branco. Desafiante de calção amarelo. É o penúltimo assalto do combate. Ele diz que Bowie vai caminhando para cima de Holyfield. Joga à esquerda em jeve. Duas vezes. Sentou um gancho ali de esquerda. O Holyfield. Recebeu um uppers de direita. Milts Lane. O juiz chama a atenção de Holyfield. Dois jebs. Disparados por Hitchcock Bowie. Jogou mais um. Fica longe. O Holyfield não é atingido assim. Agora tentou trabalhar a linha de cintura. O Bowie também ficou na defesa. Outra vez o jebs. Um gancho de esquerda de Holyfield. Jogou a esquerda no peito do adversário. Tentou cruzar a direita. Não pegou. Agora ele combina o golpe. Um toque curto com a esquerda. Depois vem um swing de direita. Holyfield se desequilibrou ali. Partiu para cima. Provocou o clinch. Ao abraço. O juiz separa. Bowie parte. Fez a sequência. Um, dois com a esquerda. Depois a direita. Os dois ficam cabeça a cabeça. Vejam os ganchos. Como eles entram forte na linha de cintura. Busca um espaço também para o bumper. Agora ganchos de esquerda de lado a lado. Atingindo o rosto do oponente. O bumper de direita de Holyfield. Trabalhando agora na linha de cintura o desafiante. Bowie responde. Toca bem com o bumper de esquerda. Um gancho de esquerda que entrou. Batido por Hitchcock Bowie. Outra vez ele tenta o gancho de esquerda. Aí o juiz separa. Os dois no centro do ringue. O minuto final do penúltimo assalto. Tentou cruzar a direita. O Hitchcock Bowie não pegou. Uma parte da torcida se manifesta com o Holy. Dando uma força para o Evander Holyfield. Aí os dois outra vez cabeça a cabeça. Batendo forte com ganchos. Na linha de cintura o Holyfield. Responde com ganchos no rosto. Mais uma vez eles partem para a luta franca. Trocando ganchos curtos. Cabeça a cabeça. Cada um vai acertando o outro. Vê aí o toque de direita. Entrou bem a direita de Holyfield. Depois um gancho de esquerda. Houve depois a esquiva. Bem feita. Por Hitchcock Bowie. Holyfield bateu mais uma vez. Com a esquerda em gancho. Depois tocou. Um jab. Cruzou a direita. Bateu com o gancho de direita. Faz a sequência. Os cruzados e ganchos de Holyfield vão entrando. São os segundos finais do décimo primeiro assalto. Solo Longo. Termina o penúltimo assalto do combate em Las Vegas. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo em você. Tudo a ver. O técnico Ed Foote dá as instruções para o Hitchcock Bowie no outro córner. O papo é com Evander Holyfield. Veja como entrou bem esse golpe de direita do Holyfield. Servilho de Oliveira. Um excelente décimo primeiro assalto. O Holyfield é um boxador mais preciso. É um boxador que está colocando umas direitas potentes. O Hitchcock Bowie não está com a velocidade. Parece-me que os 5 quilos que ele ganhou a mais, para ele, pesou na balança. E para o Holyfield, não. O Holyfield chegou na sua plenitude porque não perdeu a sua velocidade. Está administrando a luta e vem vencendo. Vou dar mais um ponto de vantagem. Vamos para o último assalto. O clima no córner do Holyfield parece um pouco melhor, mas otimista. Começa o último assalto da luta, que vale o título mundial dos pesados da Associação e da Federação. Olha como entrou firme e quente o Hitchcock Bowie. Acertou um ganjo na linha de cintura, depois cruzou golpes na cabeça de Holyfield. Holyfield vai se afastando. Hitchcock Bowie entrou a toda. Jogou à direita, encruzado. O clima provocado. Vem para o combate. Hitchcock Bowie. Partiu com os ganchos agora na linha de cintura. Os dois ficaram cabeça a cabeça e se distanciaram novamente. Vem o jab de esquerda de Hitchcock Bowie. Cruzou à direita. Mais uma vez a separação do juiz. Os dois no sete do ringue. Dois bons jabs de esquerda colocados por Holyfield. De um em resposta de Bowie. Depois os ganchos bem aplicados por Evander Holyfield. Bowie trabalha com cruzados de esquerda. Se protege todo na defesa o Evander Holyfield. Colocou o bumper de direita. Olha que bom direto de direita. Colocou o Holyfield. Respondeu com um cruzado de direita ao Hitchcock Bowie. Trabalha também com o bumper. Bowie cruzou à direita. Jogou à esquerda em gancho. Holyfield aperta, abraça, o juiz separa. Passamos da metade do último assalto. Um gancho de direita. Contra o vaso de Holyfield. Foi lançado pelo campeão Hitchcock Bowie. Bowie joga à esquerda. Responde também com o jab de Holyfield. Um gancho de direita de Hitchcock Bowie. Mais uma vez o clinch. Aproveitou para tocar com o bumper de direita Hitchcock Bowie. Vamos para o minuto final. Está sem protetor Hitchcock Bowie. Vai batendo em cruzados. Holyfield se defende. Bowie parte para o ataque. Cruzou mais uma vez a direita. Agora o gancho de esquerda. Duas, três vezes. Trabalha a linha de cintura. Atentou o bumper de esquerda Bowie. Entraram bem dois ganchos de esquerda de Bowie. O cruzado de direita não. O contra-golpe de Holyfield também ficou no vacio. Agora Holyfield acerta com o gancho de esquerda. O queixo de Hitchcock Bowie. Para a luta. O Mills Lane. Manda cada um para o seu corner. Ficou de protetor. Cada um pôs o seu protetor. Vai para o corner. Vai apertar o Evander Holyfield. Voltam os dois para o centro. Bom, mais uma vez o direto de direita. E depois o cruzado de esquerda. A sequência de Holyfield. Foi atingido, no entanto, com um gancho de esquerda. Vai terminar o combate em Las Vegas. O juiz faz a separação. Veja como os dois cruzam o golpe. Soa o gol do termino da luta. Para eles não. Para Hiddick Bowie. Para Evander Holyfield não. E aí, numa jogada de futebol americano. O corner. O segundo. Do Evander Holyfield. Jogou o seu pupilo para o chão. Antes que isso virasse briga de rua. Quase que o segundo. Quase que o técnico do Holyfield. No calteio do Holyfield. Deu um taco de futebol americano. Colocou no chão o seu lutador. Porque a luta. Ia continuar. Há um clima. De euforia maior. No corner do Holyfield. Você está vendo ali. Com o smoking. Todo de preto. Com um brinquinho. Na orelha esquerda. O Hammer. Que é o cantor de rap. Que está sendo um conselheiro. Um empresário. Do Evander Holyfield. Servilhos Oliveira. Nós estamos vendo aí. Os momentos finais do combate. Quando entrou muito justo. Esse golpe de direita. Do Evander Holyfield. O Hiddick Bowie respondeu. Com cruzado. Também forte. É uma decisão complicada. Para os juízes. Ou se você estivesse lá. Sua papeleta. Ia dar a mesma vitória. Para o Holyfield. Eu acredito que. O Holyfield. Fez uma preparação. Excepcional. Essa luta. Como eu disse anteriormente. Seria uma luta. De vida ou morte. Para o Holyfield. Na minha opinião. Ele. Conseguiu. Recuperar o seu título. Perdido. Há sete meses atrás. Aqui na minha papeleta. Eu estou dando. 116. Para o Holyfield. Há cento e dez. Para o Hiddick Bowie. E olha aí. O final da luta. Rapaz. O boi partiu para cima. Entrou o Stewart ali. O técnico do. Do Valleyfield. E não teve dúvida. Partiu para cima do. Do seu lutador. Jerry Roth. Patricia German. E Chuck Jumper. São os jurados. Eles é que vão decidir. Se Hiddick Bowie. Mantém o título mundial. Despesos pesados. Pela Phoebe. E pela ANB. Ou se Evander Holyfield. Recupera. De modo espetacular. O título que ele perdeu. Em novembro do ano passado. Vamos para a decisão. No empate. No Chuck Jumper. 115. 114. 115. 114. O segundo juiz. A Patricia German. 115. 115. 113. E uma vez. Heavyweight. Chucky Lomagora. Do Atlantis. Largão. E aí. Evander Holyfield é o novo campeão mundial dos pesos pesados. Tom Juízes, Jerry Watts, 115 e 113. Patricia German, 115 a 114. E Chuck Jampa, 114 a 114. Evander Holyfield, por decisão da maioria, é o novo campeão mundial dos pesos pesados pela Associação Mundial de Boxe e pela Federação Internacional de Boxe. Um ano depois, Evander Holyfield, lutador programado para vencer, recupera os seus cinturões. Falta um, falta um do conselho, que é de Lennon Flewes. O mundo do boxe peso pesado tem um novo campeão. De modo fantástico, recupera o seu título, Evander Holyfield. E recebe aí o cumprimento de Hidke Bowie. Um grande combate, você acompanhou. O Boxe Internacional, mostrando para você grande espetáculo aqui na Globo. Às 10h45 da manhã deste domingo, você acompanha o compacto do grande prêmio da Austrália de Fórmula 1. A última prova da temporada 93. E na sequência, tem um compacto desta grande luta entre Bowie e Holyfield. E aí toda a felicidade do Holyfield...